Bom dia, meus amores! Começando, então, mais um vlog no canal, tá? A pedido de vocês aí do Insta, que pediu, então, a minha tarde, né? Então, eu vou mostrar pra vocês hoje como que é a minha tarde. Gente, é tudo muito simples, tá? Mas eu quero que vocês acompanhem aí, tá bom? Já deixa o like aí, já, pra me ajudar. Bora lá comigo! Agora eu vou fazer um macarrão. Então, meninas, eu nem ia estar mostrando agora pra vocês o quarto, mas aproveitei que a minha filha dormiu, que eu vou mostrar pra vocês tão. Então, aqui é a cômoda, tá vendo? Aqui é onde eu coloco as coisinhas dela. O copinho de bozó, tá aqui, né? Os produtos dela, o sabonetinho dela, e ali ficam as minhas coisas, tá? Tô limpando o caso, depois eu vou dar uma passadinha ali de pão. Vai aqui, assim, meu guarda-roupa. O marido deixou o short dele ali. Tô falando meio baixo, porque minha filha tá ali dormindo, ó. Deixa eu mostrar ela pra vocês. Tá dormindo. Dormiu na minha cama. Cama dos meus filhos, janela, mochila dele. E ali tá o berço da minha filha. Bercinho dela. Desculpa aí, meninas, o barulho do ventilador, que eu acho que tá incomodando bastante. Então, aqui é meu quarto, tá vendo? Meu quarto. Então, meninas, como prometido, vou mostrar pra vocês aqui. Só não repara, meninas, tá? Porque aqui a gente chegou, tem um ano que eu tô morando aqui. Só que eu ainda não comprei as minhas coisas que eu quero comprar. Tipo, eu tenho que comprar um armário. Eu deixei o meu bocão cupim em Cuiabá. Entendeu? Eu tenho que comprar o restante dos meus móveis. E, com certeza, eu acho que mês que vem a gente tá mudando essa casa. Mas, vou mostrar pra vocês, como prometido. Aqui, ó. Aqui eu coloco minha xícara. E meu cafezinho, né? Que eu sou viciada. Aqui. Aqui tá meu armário. Os leites da minha filha. Meus pratos. Duas vasilhas de mantimento. Eu sou muito, muito doida por vasilha de prático. Olha o tanto. Tá vendo? E aqui tá minhas panelas. Ali tá minhas vasilhas de mantimento. O leite do meu filho. E ali tem tampas. E algumas vasilhas. Aqui tá o meu liquidificador. E os meus negócios de fazer comida. Meus temperos. Minha geladeira pequena, né? E ali tá o meu fogão. Tá vendo meu fogão? Precisa dar uma limpada nele, ó. No fogão. Tá vendo? No fogão. E aqui tá minha pia. Que tá cheia de louça pra me lavar. Porque eu acabei de fazer almoço. Gente, acabou de almoçar. Vou lavar agora. Então, é assim. Tudo simples. Quase não tenho nada, praticamente. Tenho que comprar tudo. Porque eu deixei a maioria das minhas coisas em Cuiabá. Vou vir lá pra cá. Desse jeito. Aí, vindo aqui pra fora. Quero mostrar pra vocês um pouco a área. Olha, a área. Vocês estão dando de ver. Porque o sol aqui tá de matar. Olha o tanto de roupa que lavou. A área. Tá vendo? Meu varãozinho de pôr roupa. Varãozinho. Minha máquina. Minha pia. É assim, meninas. Tudo muito simples. Espero que vocês estejam gostando. E o meu quintal. Que é enorme. Olha os pés de laranja. Pé de limão. Pé de hada. E o que dá o que as crianças fazem bagunça. Vendo? Então, é assim que é. Aqui. Mostrei pra vocês o meu quarto. Minha cozinha. Eu vou lavar a louça agora. Se der tempo, eu quero mostrar pra vocês como que eu faço o iogurte natural. Danone natural. Então, eu vou lavar a louça agora. Eu vou lavar a louça agora. Então, meninas. Como prometido. Aí, né? O fogão já tinha mostrado. Vou dar a lavar a louça. A louça eu lavei todinha, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Eu vou só esperar escorrer pra mim guardar. Meninas, eu também quero agradecer a vocês que se inscreveram no meu canal, que tá curtindo, que tá comentando. Eu fiquei tão feliz ontem que eu fiz 100 inscritos no canal. Agora, acho que a gente tá com 128 ou 130 inscritos. Sabe? Parece pouco, né? Mas, pra mim, isso daí é muito importante. Porque já é um esforço, né, meninas? Crianças. Deus abençoe vocês, tá? Espero que vocês realmente estejam curtindo. Muito. Tá? E não deixa de curtir, de compartilhar. E de ativar o sino de notificação. Pra vocês ficarem por dentro de tudo que ocorre aqui, tá bom? Não esquece. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Então, meninas, como eu tinha mostrado pra vocês a área dos fundos, né? Tem essa área aqui da frente, ó. Portão. E essa área aqui da frente. A boneca do meu filho, o carrinho dela lá. Que ela tava brincando. Esqueci de mostrar pra vocês. Então, meninas, vou mostrar pra vocês mais ou menos a minha sala. Olha aí, pra vocês verem. Um papel ali, né? Como sempre, lugar onde tem criança, você sabe. Olha lá. Onde tá a televisão. O meu sofá, que eu deixo sempre forrado. Porque, né, ninguém merece ver a boniteza dele. Essa aí é a minha sala. Tá vendo? As crianças jogando o celular. Então, é assim. Vamos lá no posto. Levar as crianças. Bora, Mato do João. Aí, Mãe, ali, ó. Vai, vai. Vamos, vai. A Mait. Mãe, ele tá indo aí. Vai lá no posto. Né, Mãe? Agora, vamos lá no posto. Deixa o Rafael mexer no celular. De alguém ali, por favor. Me assistir? Ó. A Maele aí, ó. A Maele tá com cara de sofrimento. Porque quer fazer arte. Mamãe não quer deixar ela fazer arte, né, Mãe? Olha aqui. Olha aqui, Maele. Olha aí. Ô, meu Deus, tá sofrendo. Neném. Você tá sofrendo, neném? Tá? Porque você quer fazer arte na casa da titia Daiane? Olha aqui. Tá sofrendo? Tá não? Coisa gostosa da minha vida. Todo mundo sentado assistindo desenho. Assistindo desenho. Todo mundo gostoso. Assistindo desenho. Então, meninas, espero que vocês estejam gostando aí. Da live. Da live no rosto, meu Deus. Do vlog, tá? Eu fui lá na casa da minha cunhada, gente. Acabei de chegar. Agora eu vou fazer um cafezinho aqui. Minha esposa tá chegando do trabalho. Tá bom? E vocês acompanham mais um pouquinho do restante do meu dia. Agora é 5 e 10 da tarde. Tá bom? Vou ficar vocês aqui. Deixa eu ver assim. Fazer um café. Tá bom? Tchau. Vamos lá. 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 pra vocês. Até a próxima.